Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem vindos mais uma vez ao canal Cícero Alencar e hoje eu vim trazer para vocês mais uma sugestão de vídeo em preparação para a Copa do Mundo hoje eu vim trazer essa pulseirinha aqui com as cores da bandeira do Brasil verde, amarelo, azul e branco, na verdade ela já foi a partir da trama Méssia então é a trama Méssia só com um pequeno detalhe que deu toda a diferença que são essas duas correntinhas aqui, que dá para usar também para fazer trama para o chinelo se você quiser e aqui atrás eu usei um fechozinho, eu usei um fecho simples porque é o único que eu tenho aqui em casa mas se você tiver um outro tipo de fecho você pode utilizar também para combinar com ela eu também fiz os brinquinhos você pode fazer aí também o brinco para combinar com a pulseira o passo a passo é o mesmo, ó você usar a pulseira e fazer o brinco e aí você faz um kit muito bacana fiz também com as pérolas craqueladas ela com as pérolas craqueladas, ó e eu usei um pouquinho diferente, só fiz com branco mas é uma ótima sugestão também se você tem pérolas craqueladas você pode fazer ah Cícera, mas eu não quero fazer coisa de copa não tem problema, você pode fazer também com outras cores essa daqui eu fiz com esse verde e fiz usando, ó, pérolasinha transparente ficou muito bacana também então você não precisa fazer da copa se você não quiser você pode fazer com outras, né, outras cores e até mesmo o mesmo passo a passo com outros materiais todos os materiais que eu uso é dos meus fornecedores que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o link deles para que vocês possam adquirir esses e outros materiais entre em contato eles entregam com toda segurança e rapidez quero pedir que antes de você ir passo a passo você não esqueça aí de deixar um like ou seja, curta compartilhe esse vídeo se inscreva no meu canal e me acompanhe aí nas minhas redes sociais que eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também vou deixar no primeiro comentário desse vídeo então eu aguardo vocês e vamos lá então aprender mais esse lindo passo a passo bora? meus anjos para começar nós vamos colocar aqui na nossa linha seis pérolas número 3 e uma pérola número 4 como eu disse para vocês aí na abertura do vídeo eu vou ensinar a fazer nas cores da bandeira do Brasil mas você pode fazer em outras cores com outras combinações que você achar melhor então eu coloquei seis pérolas número 3 e uma pérola número 4 aí eu vou dar aqueles três nozinhos ó vou dar o meu primeiro nozinho vou dar o segundo dando aquelas três voltinhas antes certo? ó vou dar o meu segundo nozinho aperto opa quebrou o fio aqui mas não tem problema dá para a gente dar o terceiro nozinho aqui é porque eu estou usando o nylon 30 e eu puxei com força com o meu alicate esse meu alicate ele corta o fio ó dei o terceiro nozinho puxo ó com cuidado corto o excesso ó e aí eu vou fazer essa pontinha aqui que é onde nós vamos colocar ó o nosso fio ok eu não posso esconder essa linha nessa pérola aqui porque ela vai eu vou precisar é passar por dentro dela então eu vou tentar esconder nessas aqui do lado ó certo? como é a pérola número 3 é mais difícil mas eu consegui certo? vou passar por dentro de todas essas até sair lá na número 4 ó passo por dentro delas e saio aqui ó na pérola número 4 ok? pronto ó fazer ela vai ficar dessa forma aqui agora eu vou colocar a seguinte sequência uma amarela número 6 uma azul número 4 e outra amarela número 6 e vou voltar por dentro dessa pérola número 4 aqui formando isso aqui ó formar essa parte aqui vou passar por dentro da amarela e voltar por dentro da azul ó vou repetir esse procedimento mais 3 vezes ou você vai ver aí de acordo com o tamanho do braço ok? coloquei novamente a sequência uma 6 uma 4 e outra 6 e volto aqui por dentro da 4 ó fazendo cabecinhas de Mickey volto por dentro da 6 e da 4 ficando assim e repito mais uma vez esse mesmo procedimento coloquei a sequência volto por dentro ó e vou fazer mais uma vez volto por dentro da 6 e da 4 e repito o procedimento anterior vou adiantar e volto pronto ficou dessa forma fiz 4 cabecinhas de Mickey com pérola 6 e 4 e já tem esse partezinho aqui que é do fecho ok? o que é que eu vou fazer? agora eu vou fazer a parte um pouquinho mais difícil mas que a gente já fez que é a nossa messinha vou colocar uma pérola número 12 verde e 7 pérolas número ó 7 pérolas número 3 amarela coloco as 7 pérolas número 3 amarela aí vou descer aqui ó e voltar por dentro da verde só por dentro da pérola verde ok? e puxo nós vamos fazer nós vamos fazer uma messinha que muitos de vocês já sabem ó deixa assim coloco mais 7 pérolas número 3 amarelas e depois que eu coloco as 7 pérolas amarelas eu volto por dentro também mais uma vez ó só da pérola verde então vai ficar mais ou menos assim ó 7 de um lado e 7 do outro abraçando a pérola número 12 ó aí o que é que eu vou fazer agora? vou voltar por dentro de todas essas pérolas aqui número 3 eu volto por dentro de todas elas assim vou apertando pra ajustar e entro dentro da pérola número 4 azul ó assim puxa pra que ela fique bem firme fica assim agora vou subir por dentro de todas essas pérolas número 3 amarelas aqui do lado ó as número 3 todas elas as 7 opa tô ruim de buraco gente aqui passei falta só uma e cheguei nesse espaço vazio que tem aqui agora o que é que eu vou fazer é colocar uma pérola número 4 azul pra preencher esse espaço vazio aqui ó e entro por dentro de todas as pérolas número 3 amarelas que tem aqui desse outro lado até sair nessa pérola azul novamente ó passo por dentro de todas e nós vamos fazer a nossa famosa messinha só que agora com as cores da bandeira do brasil ó passei aqui e saí aqui na azul aí aqui que vem o pulo do gato tá aqui que vem o detalhe que eu não que eu não fiz em outras messinhas anteriormente nós vamos colocar tô saindo aqui da pérola número 4 ó eu vou colocar 7 pérolas número 3 brancas depois que eu coloco as 7 pérolas número 3 brancas eu vou entrar na pérola número 4 azul que tem lá na frente ó e eu vou fazer uma segunda correntinha ó pra ela ficar dessa forma certo? pra dar aquele efeitozinho branco da bandeira do Brasil vou colocar mais 7 número 3 brancas depois que eu coloco volto por dentro ó da pérola número 4 lá da frente e puxo pra apertar e ela vai ficar dessa forma aqui olha que lindinho que fica e eu vou subir por dentro de todas essas pérolas número ó essas pérolas aqui brancas que eu coloquei antes ó subo por dentro das 7 ó subo por dentro das 7 e saio até sair lá na pérola número 4 azul ó pronto saí aqui então eu posso fazer assim ó pronto o que é que nós vamos fazer agora? nós vamos fazer isso aqui que tem antes da messiazinha nós vamos colocar a seguinte sequência uma amarela 6 uma azul 4 e outra amarela pra nós pra fazermos o entremeio entre as messinhas lógico se entremeio é entre né Cícero e volto por dentro fazendo isso aqui isso aqui é o que vai separar uma messinha da outra como eu tô usando o fio número 30 eu vou passar duas vezes pra isso aqui ficar reforçado tá então eu volto por dentro dentro de todas ó das quatro e volto pra essa pérola número 4 aqui ó pronto ó ficou assim a partir daqui eu vou fazer as próximas messinhas sempre usando esse mesmo procedimento então eu coloco uma número 12 verde e 7 pérolas número 3 amarelas volto por dentro da verde 12 só da verde coloco mais 7 amarelas número 3 e volto por dentro só da verde e saio aqui em cima ficando assim ó ficando dessa forma 7 do lado 7 do outro volto volto com a minha agulha por dentro dessas 7 aqui como eu ensinei anteriormente quando você passa por dentro dela e chega aqui nessa número 4 azul e passa por dentro dela ó agora nós vamos subir por dentro de todas essas pérolas número 3 aqui amarelas como eu ensinei anteriormente fazendo isso eu vou sair nesse espaço vazio aqui que eu vou preencher com uma pérola número 4 azul coloco a pérola número 4 azul e entro dentro de todas essas pérolas número 3 amarelas aqui da lateral como eu ensinei anteriormente chegando até essa pérola número 4 azul depois que eu chego aqui na azul eu coloco 7 pérolas número 3 brancas e entro dentro dessa pérola número 4 aqui da frente abraçando a pérola pela parte de cima ficando dessa forma e coloco mais 7 pérolas número 3 brancas e depois disso eu entro nessa pérola número 4 azul aqui também colocando pela parte de cima ficando assim subo por dentro de todas essas pérolas brancas aqui como eu ensinei anteriormente saindo aqui na pérola azul número 4 desse modo nós fizemos a segunda mecinha olha só como está ficando agora eu vou fazer aquela cabecinha de Mickey colocando uma pérola 6 uma 4 e outra 6 volto por dentro da 4 formando a cabecinha de Mickey e que vai ser o entremeio da nossa trama volto por dentro da 6 e saio na 4 passo por dentro dela mais uma vez de todas para poder reforçar e depois que eu faço isso eu saio aqui na pérola número 4 e pronto agora você vai repetir esse mesmo procedimento até você ter o tamanho que você quer para a sua pulseira certo então você vai fazer esse procedimento que nós fizemos aqui até dar o tamanho que você quer certo a minha eu vou fazer com 6 eu vou adiantar as 6 e volto para a gente fazer a finalização olha meus anjos eu achei que se eu fizesse 6 mesinhas a minha pulseira ia ficar muito grande então eu acabei fazendo só 5 que eu acho que é o suficiente porque ainda tem essa parte aqui então quando eu terminei eu fiz essa cabecinha de Mickey aqui que a gente já aprendeu então eu preciso fazer a mesma quantidade que eu fiz desse lado aqui ou seja aqui eu fiz 4 cabecinhas de Mickey aqui então eu preciso fazer 4 eu tenho uma e eu vou fazer mais 3 mas eu vim só mostrar para vocês aqui que em vez de 6 eu fiz 5 então vou fazer mais 3 cabecinhas de Mickey dessa para ficarem 4 e volto só para a gente fazer o fecho pronto meus anjos fiz as 4 cabecinhas de Mickey aqui agora eu preciso fazer a argolinha para finalizar e ficar igual a essa outra ponta aqui então para isso eu coloco 6 pérolas número 3 volto por dentro da azul ó volto por dentro da azul e dou mais uma volta por dentro de todas elas ó são tão pequenininhas que eu acabo cobrindo com o dedo volto por dentro delas todas e passo novamente aqui dentro da azul fazendo esse essa argolinha Cícero não está muito pequeno não para o fecho que eu estou usando não se você for usar outro tipo de fecho aí você vê aí certo ó fiz aqui a argolinha vou voltar por dentro de algumas pérolas aqui para poder fazer o meu arremate certo ó vou voltar aqui por dentro de algumas pérolas e fazer o meu arremate pronto vou fazer meu arremate nessa pérola número 6 aqui então meu arremate são aquelas duas ou três laçadinhas vou dar três uma duas três esconder esconder meu nozinho na pérola ó e dou um terceiro nozinho ou um quarto nozinho aqui e pronto agora é só cortar o excesso ok aí eu posso cortar bem na pontinha porque eu já deixei bem arrematada pronto e aí ficou pronto ó deixa eu baixar aqui ó ficou pronto então a nossa pulseira olha só agora é só colocar o fecho como eu não faço bijuteria gente eu não tenho muita opção de fecho aqui na verdade eu só encontrei um aqui nos armarinhos que eu fui que não é muito bonito mas eu vou fazer aqui com vocês mas vocês podem fazer outro tipo de fecho eu vou trazer aqui pra gente fazer juntos olha meus anjos o fecho que eu encontrei foi esse aqui não é o mais adequado as argolinhas são muito grandes eu não achei nessa cor tamanho menor e esse daqui ó foi esse outro aqui o ganchinho que eu encontrei não encontrava nada com cores iguais então essas duas aqui que eu vou usar o que é que nós vamos fazer aqui então nós vamos pegar então essa argolinha abrir um pouquinho e vou colocar dentro disso aqui ó tá vendo essa parte aqui que é o fecho eu vou colocar dentro dela e vou passar numa das pontas aqui ó posso abrir um pouquinho mais e eu coloquei seis exatamente pra ficar o meio ó você vai colocar encaixar aqui ou você pode até colocar dentro da pérola também é outra opção ó mas eu vou colocar dentro da linha certo ó e aí eu vou fechar ó podia ser dois alecates mas só tem um ó vou fechar isso aqui ó a minha argola certo ó então ela vai ficar eu coloquei seis pra poder ficar dividido assim ó tá vendo aqui ó olha como ficou então vou colocar essa partezinha aqui fechando ó do outro lado deixa eu colocar os dois aqui ó então esse daqui vai ficar desse jeito do outro lado eu vou abrir a argolinha ó vou abrir um pouco pra não dar muito trabalho como deu da outro e vou passar aqui no meio ó três de um lado três do outro e vou fechar ó fecha bem pra que ele fique bem fechadinho assim e aí ela vai ficar aqui no meio ó mas eu acho que esse não é o fecho melhor pra esse tipo de coisa aqui é só pra mostrar pra vocês uma sugestão então é isso meus anjos é isso que eu queria trazer pra vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado abuse das cores façam de outra com outras cores que eu acho que fica muito legal e pronto agora é só colocar no braço e aproveitar a copa do mundo ou qualquer uma outra ocasião quem gostou não esquece de curtir compartilhar deixar um comentário bem bacana e se você é novo não esquece de se inscrever aqui no meu canal um beijo no coração muita paz muita luz muita prosperidade e até um próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau